Olá, meus amores, eu sou Fran e sejam todos bem-vindos. Meus amores, o vídeo de hoje é um vídeozinho de dica, é pra vocês aí montar uns kitsinho bem baratinho, pra vocês venderem bastante agora nesse mês de novembro e o mês de dezembro, tá bom? Então, corra, gente, que ainda dá tempo de fazer, tá? Não fique esperando aí só para a Black Flight, só para o Natal, não. Vamos produzir todos os dias, né? Vamos fazer uns kits pra nós vender diariamente, tá? Muitas meninas me perguntam, Fran, como é que você faz pra vender? Porque eu vejo que você fala que vende quase todos os dias. Gente, eu tenho todos os dias, quando eu me acordo, eu tenho que bolar uma ideia. Todos os dias eu tenho que mostrar a minha cliente, dar bom dia a minha cliente e mostrar algo novo, tá? É como aqui muitos já sabem que eu tenho um grupo das minhas clientes, um grupo só de clientes, então assim, todos os dias eu mostro a elas uma novidade, dou bom dia, e aí eu tenho que chegar o quê? Pra elas se mostrar algo, né, novo. Nem que seja o mesmo tapete, mas sendo uma cor nova, tá? Então assim, eu vendo bastante kitzinho, tá? É tanto que aqui eu, ultimamente eu tô sem pronta entrega, por quê? Vendo bastante. Eu tô montando agora minha pronta entrega pra vender, né? Fazendo coisas baratas mesmo, pra vender agora na Black Flight, só que não vou esperar pra vender só o final do mês, gente. Eu já estou bolando as minhas ideias aqui pra vender todos os dias, né? Então assim, entrou o mês de novembro, bora vender, tá? É, você não vai ficar aí com as peças guardadas, tá? Não, só vou expor minhas peças dia 25, dia 26, dia 27, porque é o período do Black Flight, o final do mês. Não, gente, vamos vender de agora, porque se nós fazemos as peças é pra nós vender, não é verdade? Então aqui eu vim trazer uma opção de kit pra vocês, tá? Como vocês sabem, quem acompanha o canal aí desde o início, eu gosto muito de vender o kitzinho assim, que é um tapete e um pezinho de porta. Então eu vendo bastante esses kits, gente. E eu fiz esses tapetinho aqui, mostrei pra vocês no vídeo anterior, que eu fiz esse tapetinho pra vender a 25 reais, porque eu tô fazendo peças econômicas, usando as sobrinhas, tá bom? É, mas, coloquei o pezinho de porta, né? O pezinho de porta eu vendo a 25 reais, tá? É, e o tapete 25, então o kit ficou 50 reais. Então eu tenho esse kit por 50 reais. Gente, esse kit é 50 reais, eu não vou baixar, eu não vou dar 30%, 20%, 15%, eu não vou dar porque já tá com o preço já baixo, tá bom? Então assim, eu vou montar os meus kits, vou vender, tá? Eu não vou tá fazendo igual loja grande, porque loja grande pode, gente, as lojas grandes, elas podem sim fazer, ah, tudo pela metade do preço, 50%, 60%, 70%. Nós, artesã, nós temos que ver que nós trabalhamos manualmente, nossos trabalhos é demorado, né? Muitas das vezes. Nosso material tá caro, tá? Então assim, não vamos baixar demais, porque senão nós vamos ficar no prejuízo, tá? Não adianta você se matar de trabalhar o mês inteiro pra vender barato, tá? Então assim, não espere vender só no dia da Black Friday, tá? Muita gente espera, ah, só vou vender na Black Friday. Gente, eu tenho experiência própria de Black Friday, vende sim. Você vende, mas também não fica criando muita expectativa, porque as pessoas não vão investir todo o dinheiro, né? Porque nós sabemos que esse período é o período de... O povo vai receber o décimo e tal. Então assim, o povo não vai investir o dinheiro todo em crochê, né? O povo vai comprar móveis. Eu mesmo, gente, eu vou trocar algumas mobílias de casa. Eu vou mentir pra vocês, não. Eu não vou comprar, assim... Se eu não fizesse crochê, eu não ia comprar crochê, eu ia comprar, né? Coisa pra casa. Então assim, eu vou aproveitar, vou comprar roupa pra mim, pra minha filha, pro meu esposo. Vou comprar alguns móveis de casa que eu tô trocando. Então assim, eu já venho há dois ou três meses atrás, acumulando, né? Um ganho, juntando um dinheirinho pra que na Black Friday eu consiga trocar alguns móveis de casa que eu tô pretendendo trocar, tá? Então assim, todo ano eu sempre procuro fazer dessa forma, trocar móveis de casa, porque é o que mais compensa, né? Roupa, garçada também compensa muito. Então no crochê, a gente não pode baixar demais, tá? Como vocês sabem, meus tapetes é o preço de 30, 35, 40 reais. E eu fiz o que? Fiz uma remessa de tapete por 25 reais, tá? Então assim, tenho bastante tapetinhos, são os tapetinhos promocional, eu já coloquei assim, né? Tapetes promocional, as clientes entendem, porque como nós não somos uma loja, né? Grande, né? A gente não pode também se basear nas lojas grandes, tá bom? Então nós somos artesã, artesã é diferente, né gente? De loja grande. Então assim, então eu vim mostrar pra vocês esse kit aqui, maravilhoso, de 50 reais. Olha, a lindeza, tá? Esse tapetinho temos a aula aqui no canal, tá? Na aula ele fica maior, porque eu faço com 46 correntinhas, esse aqui eu fiz com 36. Ficou um tamanho ótimo, 70 centímetros, tá? Quem quiser saber o peso, essas coisas, eu deixei, eu vou deixar o link dado o vlog, onde eu falo sobre esse tapete, na descrição do vídeo. E se você quiser fazer esse pezinho de porta, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, tá bom? Então aqui eu tenho esse tapete lindo, maravilhoso, ó. E esse pezinho de porta, que é um kit, tá? Que eu vendo a 50 reais, tá? Geralmente esse kit, ele é 55 a 60 reais, porque o tapete varia muito do tapete que eu vou estar colocando junto com o peso, tá? Os meus pesos, né? Teve um aumento, né? Gente, só pra vocês terem uma ideia, gente, eu não sei na região de vocês, mas aqui na minha região, a pérola aumentou, o barbante aumentou, tá? Além de estar difícil de achar, aumentou, tá? E tudo aumentou, tá? Então por que nós não podemos aumentar? Não é porque nós estamos no mês da Black Flight, nós vamos dar de graça nosso produto, né? Então assim, esse kit aqui que eu vou estar montando aqui pra vender esse mês e o outro mês, não tô só contando com o Black Flight, então assim, esse kit aqui eu vou vender a 50 reais, tá? Eu vou estar montando mais kit desse, tá? Ó, eu vim trazer isso pra mostrar pra vocês, você pode estar montando com qualquer peso de porta que vocês queiram, que aqui no YouTube tem muita videoaula de peso de porta, qualquer tapetinho também, só que você faz sempre assim, combinando, porque aqui as minhas clientes, eu não sei a cliente de vocês, mas aqui as minhas clientes, elas gostam de comprar o tapetinho pra pôr na porta da frente e o pezinho de porta combinando. Realmente fica muito lindo, né? Muito lindo mesmo, tá? Outra opção de kits também que eu tenho, que eu tô montando, gente, eu tô fazendo aqui uma produção de pano de prato, tá? Eu fiz 20 panos de prato, gente, não deu pra quem quis, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer mais uns 20 ainda essa semana, porque eu vendo também, gente, uns kits, o kit de pano de prato semaninha, tá? É sete panos de prato, tá? E tem um vídeo aqui no canal já como é que eu faço esses kits de semaninha, eu vou deixar o link pra vocês ir lá conferir, tá? Aqui no canal tem muito vídeo de kits, de dicas, tem muito vídeo legal, tá? Então, assim, eu tô fazendo o kit mais em conta, tá bom? Ó, tô fazendo assim, um porta-pano de prato, um paninho de prato, tá? Um porta-pano de prato e um paninho de prato dessa forma, por 15 reais. Bem baratinho, né, gente? Um kitzinho desse bem baratinho, olha, esse porta-pano de prato, eu tenho aula aqui no canal, tá? Eu vendi bastante esse porta-pano de prato no dia das mães, gente, foi estouro de venda, eu fiz bastante kitzinho assim, ó, vendi muito, e eu vendo sempre, sempre eu tô fazendo esses kitzinho assim, porque vende bastante. E ele é muito econômico, esse coração é muito facinho, mas aqui no lugar do coração vocês podem tá colocando uma florzinha, também fica bacana, tá? Eu tô fazendo assim, né, formada decoração, porque, né, final de ano eu quero fazer um negocinho mais, mais amorosinho, né? Mais legal, assim, então eu tô fazendo novamente esse porta-pano de prato, tá? Eu fiz, semana passada eu fiz uma remessa, eu vendi assim o kitzinho, ó, eu fiz assim um kitzinho assim, ó, com duas peças, tá? É 5 reais o pano de prato e 10 reais esse porta-pano de prato, então aqui 15 reais esse kit, então você pode tá fazendo um kitzinho desse, gente, e vocês vão vender bastante, tá? É um preço excessivo, tá? Também depende muito de quanto você paga no pano de prato, aqui no meu pano de prato eu tô pagando, gente, 1,50, tá? Eu consegui comprar de 1,50, eu comprei no atacado, eu comprei sem pano, comprei 1,50 cada pano, então eu dá pra me vender assim, nesse valor de 5 reais. E esse aqui também, bem baratinho, eu compro essas argolas, e essas, é, 2 tamanhos de argola, eu compro também no atacado, eu compro de pacote, tá? É, então eu compro um preço bem excessivo, cada argolinha dessa aqui sai pra mim por 80 centavos, e essa daqui é a 30 centavos, tá? E o crochê aqui, gente, a gente não gasta nem 1,50 ou 2 reais de crochê, muito, muito, muito fácil de fazer, muito econômico, então dá pra me vender esse kitzinho, sim, por 15 reais, tá bom? Você pode também, se você quiser vender um kit mais, né, aumentar o valor do kit, você pode colocar outro paninho de prato, tá? E faz um kitzinho com 2 paninhos de prato e um porta-pano de prato, tá? Fica um kit aí com valor de 20 reais, tá? E são sugestões se você compra um pano de prato nesse valor de 1,50, tá? Se você compra mais caro, claro que teu kit vai ficar mais caro, tá bom? É, então eu vou trazer só a opção aqui mesmo de kit, também se você quiser vender também, eu vendo assim, gente, eu tenho muitas opções, é, olha, eu vendo também só dois paninhos de prato, 10 reais, tá? É um kit, dessa forma, dois paninhos de prato, tá vendo? Então, esses são os kitzinhos que eu tô montando aqui, tá? Vem trazer esses dois, né, esses dois, é, esses dois kits pra vocês ele tá se inspirando, fazendo também, tá? Mas eu vim trazer mais kits pra vocês, pra vocês tá fazendo kit barato, pra vocês venderem, tá bom? Olha, que lindo esse, bem simplesinho esses panos, mas ele é bom, ele não é fininho não, gente, ó, tá vendo? Eu não tô vendo a minha mão atrás, ó, tá? Então, é, eu gostei, fiz o bico simplesinho mesmo, pra vender barato você tem que fazer o bico simples, tá? Então, deixa eu mostrar aqui a estampa desses dois panos, tá? Eu vou tá fazendo uma produção grande, eu vou trazer pra mostrar pra vocês, é porque às vezes, gente, eu faço, não dá tempo de vir mostrar, vocês acreditam? Olha, às vezes não dá tempo, tá? Então, eu tô fazendo um kit assim, tá? Então, esses são dois modelos de kit pra vocês ele tá vendendo, tá? É, eu vou tá fazendo mais, porque também o meu tempo é muito, é curto, né, que eu tenho as encomendas, as encomendas tomam muito tempo da gente, então, mas a gente tem que dar um jeitinho de fazer, tá? Olha, que kit lindo, gente, esse de porta, tá? Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse meu, né, essas duas opções de kit, tá? Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? E até os próximos vídeos.